A Leonilda é uma agente de saúde em São João há mais de 10 anos e junto com outros 19 agentes, ela desempenha um papel essencial na prevenção e assistência à saúde da comunidade. E a gente conversa, pergunta como está, a pessoa, vou ver o medicamento, vai perguntar como está. É assim praticamente a nossa rotina, afinal de mim e de todas as minhas colegas. Os agentes coletam informações sobre saúde, hábitos de vida, higiene, saneamento básico e identificam possíveis fatores de risco dentro de cada família. Para realizar o trabalho de forma eficiente, Leonilda e as colegas necessitavam de equipamentos adequados. Era tudo por escrito, tudo a caneta. Você tinha que praticamente, por exemplo, se eu perguntasse alguma coisa sobre a saúde da pessoa, eu tinha que pôr ali, a respeito da saúde. Ah, tal coisa, aquela pessoa tem tal coisa, precisava tudo anotado. E isso demandava muito tempo? Demandava, e como demandava. E daí ainda mais o tempo de olhar a medicação, tudo, sabe Maria? Tinha muito tempo da gente ali. Mas isso mudou. Agora, Leonilda não precisa mais ficar anotando as informações dos moradores no papel e perder tempo. Ao todo, a administração municipal, através da Secretaria de Saúde do município de São João, fez a aquisição de 19 tablets, que vão auxiliar os agentes na hora de fazer a coleta de dados da comunidade. Hoje, o objetivo da Secretaria de Saúde, como meta do mundo globalizado em si, e até do governo do estado, do Ministério da Saúde, é informatizar todas as secretarias de saúde. Então, o nosso objetivo é, cada vez mais, digitalizar e informatizar os processos da Secretaria de Saúde. Hoje, alinhando a tecnologia à saúde, você consegue chegar mais longe. Com a informação que você tem mais rápida, maiores decisões podem ser tomadas, e com isso, trazer maior benefício para a sociedade em si. Para Leonilda, a aquisição de novos equipamentos representa uma melhoria nas condições de trabalho. Para mim, foi a melhor opção, o tablet. Aqui já está constando tudo, porque ele é sincronizado uma vez na semana. Pode ser, por acaso, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Saiu uma família da minha área, entrou outra, ali eu já coloco aqui, praticamente aqui. No tablet já sincroniza, já é uma nova família. Então, Alina, eu já continuo, apesar daquele mês, a visita naquela família. É excelente o tablet. Facilita muito. Facilita, como facilita. Para mim, olha, hoje até a tarde eu cheguei, né, estava fazendo uma visita, né, até o senhor falou assim para mim, não, Leonilda, você me perguntou tudo que eu nem precisava te responder. Ele falou, que prática. Eu falei assim, olha aqui, o senhor é hipertensivo, o senhor é diabético, toma tal medicação. Então, aqui facilitou muito para mim, para mim e para as minhas colegas, acredito também, né, porque não foi só eu, 18, 19, como diz o Dair, que ganhou o tablet. Nossa, para mim foi excelente o serviço desse tablet, que espero que continue assim.